E aí pessoal, mais um dia de exercícios táticos, continuando o desafio dos 100 dias, que como vocês estão vendo, eu perdi a conta já, não sei que dia mais estamos. Tô tentando fazer sempre que eu posso, mas descobri que o dia tem só 24 horas. Então eu não consegui fazer durante 100 dias, nem perto, mas tô tentando sempre fazer alguns treinos no TSTEMPO, tanto de blitz como standard, bem mais blitz, porque é um negócio mais rápido. Acaba sendo mais fácil encontrar tempo, e o standard tem que estar bem focado, eu acho, pra fazer, né? Tem que separar uns 10, 15 minutos por exercício, no mínimo. Até eu fiz um bem legal outro dia, mas acabei não gravando. Mas vamos lá. Fazer um blitz, fazer um pouquinho de blitz e fazer acho que um standard. Mais uma vez o dia tá com um tempo meio curto hoje aqui, mas vamos lá. Então o blitz, tô com 2,251. Tenho feito bastante blitz, na verdade, no TSTEMPO, que é um rating bom. Geralmente eu fico um pouco abaixo disso. 2,230. Nessa conta tava ficando mais ou menos isso. O record na outra conta, que eu cheguei a 2,320. Muito, muito, muito difícil chegar nesse rating. Então 2,250, tô quase no auge aqui nessa conta. Vamos ver. Fazer uns 10 minutinhos acho de blitz e fazer um exercício standard depois. Vai jogar torre F2, né? Tá vindo um Linkin Park hoje? Então, tá rolando um dama F3, né? Região, torre D2, né? Dama D5 talvez ganhe, né? Porque se torre D6, dama F3, ganha na hora. Preto, né? E se dama D6, dama F3 também. Dama D5 ganha, né? É, não tô vendo como depende. Dama 1 ou comeu o cavalo de várias maneiras? Torre D6 tá bom, né? Muito bem. Ganhamos 3,5. D2, 5, 4. O truque aqui, se eu jogar dama D6 direto, dama F3 ganha, né? Torre D6. Então eu jogo dama D5, que defende o Bispo e defende torre D2 também, né? Que seria o lance de defesa. Cai o cavalo. Vamos lá. D2, 5, 4. Cavalo F3, dama G4. Re F2. Torre por E3, dama F7. Vai ganhar isso, né? Não, o cavalo F3 tem torre G6 também, né? Aí o cavalo G5 tem cara que ganha, né? Bom, tem que comer isso aqui, né? Re H1, dama G4. Pode ser chato, né? Ou não, né? Por que não cavalo G5? Ah, Re H1. Acho que é Re H1 mesmo. Cavalo G5, não sei porquê, mas chega no mal. Se dama H3, dama F7. Re H7 única, cavalo G5 e ganha, né? Re H1. Muito bem. Perdi 0.9. Demorei muito pra resolver. Não sei por que esse não funciona. Ah, tem dama G4 ganhando a torre ali. Será fácil. Fiz em 1 minuto. Era pra fazer em 53 segundos. Torre E7, dama D6. E aí, torre G7, dama pro D7 e ganha, né? Por que não dama C6, então? Vou jogar dama C6. Bem, 2.2. 2, 2, 5, 6. Vamos. Uau, finalitos. Finalitos eu gosto. Cavalo H1, vai jogar? Re F1. Dispo D3, talvez, né? Porque se rei é um RG2 ganha, então, dispo D3. Rei G2, come come. Rei G4, rei E3, ref5, rei D4, rei E6, rei C5, rei D7. Esse peão toma mesmo, o rei vai chegar ali. E aí, esse peão toma mesmo, o rei vai chegar ali. Eu já vejo pro D3, não sei Vou ter que comer agora esse cavalo, né? É Temos dois pontos Um pouquinho abaixo do tempo A questão é que eu ganho tempo aqui, né? Porque comer direto tem cara que não ganha Que agora tá vindo a A4 já, né? Não é tão claro também que isso funcione, né? Ah, não, G previsto jogar Tem que ser F2, né? É, ganha um tempo, né? Rd5 talvez, pra não deixar o rei entrar, né? Mas pode ser chato E vai cortando o rei e vai avançando o peão, né? E esse não pode comer o cavalo, né? Que os peões coroam E agora isso aqui tem cara que ganha, né? Sim, porque agora o rei chega forçado E uma hora eu vou empurrando o rei pra trás ali Rd5,8 Rd3 É comer esse negócio D3 é bom também, né? Não, se comer Por que não D3? Rd3, né? Rd4 agora, né? B4 não dá certo Com a 4 lance, 14 e C8 ganha, né? Muito bem Rd2,5 Acho que tá bom já de blitz Rd2,60 Isso é um super recorde nessa conta aqui Caramba Tá bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos dar uma pegada Vou fazer um standard aqui, então O vídeo não vai ficar tão comprido Mas só pra não deixar passado Que acho que faz quase uma semana Que eu não fazia vídeos, né? De treinos táticos Vamos lá Standard Dá uma camadinha no braço aqui, né? Torre C7 Pião a mais Peça a menos Então eu tenho uma peça por um pião Tem um pião por uma peça, aliás, né? Tem muitos lances interessantes aqui Bispo G5 Parece que é mate em 2 Mas não é Ele pode cobrir em E7 De várias maneiras Aqui é bispo G5 Checa Se dama G5 Matinho é 8, né? Não pode cobrir de bispo Tá cravado Se cavale 7 Cavale 7 é o lance F3, talvez aí, né? Dama G5 Torre D4 Torre D7 ainda Troca, troca Torre D1 e ganha, né? G5 é o candidato Tá, vamos por partes Que tem muitos candidatos aqui, né? Mas se bispo por D4 Torre por E1 Cheque, né? Torre por E1 Tá caindo a dama ali, né? Bispo D4 Torre por F7 Tá caindo a dama, né? E se bispo F6 Rei C8 na mate Bispo B6 Também na mate Tá Então bispo D4 Perde a dama Não pode Um lance de dama lento Parece que tá errado, né? Tipo, dama D5 Assim, cheque Rei C8 E bispo por D4 Aí, tampear mais só E... Não sei Se for G5 Tem toda a pinta, né? Se dama G5 Mate Se bispo F6 Não pode Se cavale 7 Tava pensando em F3, né? Deu mais G5 Torre D4 Ganha, né? Ah não É torre D7 Isso Troca, troca Torre D1 Ganha, né? Ganha, tá? G5, então, né? Se torre de C E7 Bispo por D7 Por E7 Cavale 7 F3 Transpõe, né? E se comer de torre em E7 Eu troco as torres E... Dama C4 Ah não Tá caindo a torre em B1 Não, mas deve ganhar o branco, né? Qual que é a dificuldade aqui, então? Bispo G5 Cavale 7 F3, né? Parece que ganha Vou ter que revisar isso aqui ainda Mas parece que ganha Ah, dama D7 ainda Que eu não vi Não, daí torre por E7 Torre por E7 Dama F8 Cheque Dama E8 Única Torre por D4 Cheque Rei C8 Bispo por E7 Torre por E7 Torre por E7 Ainda não ganho, né? Quase, mas não ganho ainda Bispo por G5 Tá, mas vamos pensar nas coberturas de torre primeiro, né? Torre de C E7 Bispo por E7 Cheque Se cavale 7 Parece que F3 ganha Meio fácil, né? A dama H4 Não tenho, na verdade Não ganha fácil Não, mas Comer em E7 Cavale 7 Aí Aí tá muito, muito Aberto, né? Eu não tenho nada a menos Aí tem que tá ganho Dama C4 Até, talvez Se cavale F5 Não sei Aí tem que tá ganho, eu acho É, ainda não é tão fácil Mas deve tá ganho Dama C4 aí, tá certo Se cavale F5 Dama D5 Ganha a torre em E8 Na Rei C7 Aí torre C1 Cheque, tá? Então Bispo por G5 Torre E Tem que conferir tudo isso Porque eu tô fazendo a primeira Primeira passagem Só das análises Bispo por G5 Torre E7 Se jogar com a torre de E Pra E7, né? Daí Bispo é 7 Se torre E7 Torre por E7 mesmo Ah, se bem que essa Não tava clara ainda, né? Come, come, né? Ah, Dama D5 Ganha aí Se sobrar uma torre em E7 Dama D5 Parece que ganha Porque se rei C7 Torre por E7 Defende a torre em D1 E se Rei C8 perde Então sobrou Torre D7 também Perde o cavalo Dama D7 única, né? Consciam a viajar, eu acho Bom Vou gastar menos de 10 minutos Aqui, né? Pra fazer o primeiro lance Tem que ser mais prático Bispo G5 Cavalo E7 Acho que é o único Que pode ter alguma dificuldade, né? Daí F3 Tá ganhando, né? Dama G5 Torre por D4 Tudo perde a dama Ali tá perdendo a torre Não tem nenhum contra-cheque Não Então torre D7 é obrigada Eu troco as torres E torre D1 Cheque Bispo G5 tem cobrir de peça De outra peça, né? Ah, não, não Bispo G5 tem dama D7 Que eu também esqueci, né? Bispo G5 Cavalo E7 F3 dá uma D7 Mas aí torre E4, né? Tá ganhando Reis C8 Que me deram Abispo por E7 Torre por E7 Um cheirinho que tá ganhando aí Vou ter que jogar bispo G5 Caramba Microfone Ter fosco que dá Quando cai Dá um susto sempre É que assim Eu tô caindo num erro Que eu já falei, né? Se eu tô analisando Só um lance E tô satisfeito Eu tenho que pensar em outros candidatos Mas eu não tô vendo Vai começar com bispo G5 mesmo Torre D4 Cheque Cavalo D4 Torre D4 é um lance Pode comer de dama em D4 também, né? É, torre D4 Dama D4, né? É muito chato E dama E8 Rei E8 Não tem nada de mais, né? Não, mas é bispo G5 E cavalo E7, né? Ah, porque se torre D4 Cavalo D4 Bispo G5 Parece que ganha, né? Mas torre D4 Dama D4 Acho que é o truque É, ele não ganha Bispo G5 Cobre Cavalo E7, né? Tá bem entupido Mas não vai perder isso aí Não Jovem bispo G5 mesmo Cavalo E7 F3 Dama D7 Aqui tem que ter algum jeito De ganhar Só vou conferir Se torre D4 D4 não dá certo Aqui mesmo, né? Porque se comer de cavalo Bispo G5 Eu ganho na hora, né? Mais torre D4 Dama D4 Tá caralho Da minha F7, né? E dá uma por E8 Tá topear mais Só que não é suficiente Isso pra ganhar, né? Terá melhor já, né? Mas não tá pra ganhar É o Jovem bispo G5 Muito bem Você fez nosso primeiro lance Então esse Muitos candidatos aqui Se torre por D4 Se comer de cavalo Eu ganho ali, né? Fácil Então tem que comer de dama E aí não tem nada de mais, né? Bispo E7 Cavalo E7 Não Então aqui eu tenho F3 de novo Mas aí dama G5, né? Não tem nada Tá, porque o cavalo Bispo tá defendido Então bispo E7 E torre E7 Sobra, né? Tá me assando o bispo Aqui também, né? Se bispo E7 Cavalo E7 Dama C4 Ganha, né? De uma maneira Bem civilizada, né? Bispo E7 Cavalo E7 Dá uma C4 Abandona, eu acho Acho que cavalo C6 Eu como em C6 Cavalo F5 Dama D5 Ganha Reis C7 Pra não cair com cheque Aí torre C1 E torre por E8 E tem uns cavalos Pulando ali Mas não vai dar certo Não, não vai dar certo Tá Dama B7 Torre por E7 Única, né? E aí dama D5 Mas aí dama D7 Volta esse Não tô conseguindo ganhar ainda E se eu jogar bispo E7 Torre E7 Torre por E7 De novo Ah não, mas aí dama pro D1 Cheque, né? Aí torre 1 Dama D3 Torre 2 E... E bispo E7 E bispo E7 Defende Vou cavalo E5 Vou cavalo E5 também Tá Não, cavalo E5 Não Não é bispo E5 mesmo Torre por E7 direto Talvez, então Mas Porque se dama D1 Aí torre 1 É contra cheque, né? Torre E7 Se torre por E7 Daí bispo E7 Cheque Se cavalo por E7 Agora Aqui que eu tinha que tá ganho, né? Mas não tô vendo como F3, né? Mas aí dama H4 Ah, daí dama C4 Mas aí dama H1 Tá entrando Não Bispo E7 Tem que ser torre por E7 Esse dama F8 Aí Rei D7 Única, né? Daí torre por E7 Cheque Cavalo E7 Voltamos pra mesma coisa, né? Tá Tchau Vamos lá, não queria passar de 15 minutos Não sei se vou conseguir P7 Torre 7 Ah, dama G8 talvez Não, mas é rei C7 Esse rei D7, dama D5 Ah, daí ganha Ah, então peraí, p7, torre 7, dama G8 Esse rei D7, dama D5 Cheque e ganha, que é tudo com cheque ali Mais ou menos, né, mas Ah, não ganha, tá certo, tá Então come, come, dama G8 Rei C7 Torre por E7, cheque Cavalo por E7 Dama C4, cheque Cavalo C6, cobre E aí, torre C1 Dama D7 Esse P7 tem uma cara que tá certo, mas Torre 7 Porque dama D5, dama D7 e volta Daí, dama G8 Mas aí, rei C7, né Torre E7 Torre por E7 Torre E7 Torre E7 Bispo E7 Cavalo E7 E aí E aí E aí Se eu jogar torre 7, torre 7 Aí sim, dá uma D5 ou RC7, né? Caramba, eu pensei em todas as opções Aqui do planeta Que tá caindo a torre em D1 Aqui em algumas posições, né? Dá uma G4 aqui, né? Bis P7 Bis P7 Torre 7 tem que ser E dê uma F8 Rei D7, que eu já vi um milhão de vezes, né? Não sei o que eu como, Bis P7, torre 7 Não, aí eu tenho que começar com outra ordem, né? Se quiser jogar torre 7 direto, aí torre 7 Cheap Que frustração Torre por E7 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 Bispo por E7 É que mesmo torre por E7 Cavalo por E7 não tá tão claro o que ganha na verdade Porque se é F3 Aí dá uma D7 Agora volta E dá uma C4 Deve ganhar, né? Não, aí ganha, tá? Ganha mais ou menos ainda, mas ganha Torre por E7 Torre por E7 tem que ser Tá querem D1 com cheque Eu tenho que jogar F3 em algum momento Mas não posso dar o Bispo de G5, né? Então Bispo é 7 Cavalei 7 Vamos jogar o Bispo é 7 mesmo Mas não sei como segue depois Não queria passar de 20 minutos Não sei, não queria passar de 20 minutos Uma D5 direto 2, 4, 7, 1 exercício Temos 14 pontos Se rei C8 cai o cavalo com cheque Se rei C7 E7 Daí Bispo por E7 ganha, né? Uma D5, né? Eu tava tentando fazer isso várias vezes Mas Tem que pensar nessas ordens todas, né? Porque se torre 7 eu como com cheque E se cavalo E7 dá uma D4, né? Mas eu vi Dê uma D7, na verdade, né? Agora eu não vi Torre por E7 Ah, tá Essa é difícil Assim Tem entrega a Dama mesmo aqui Porque se Bispo é 7 eu vi Isso aí torre 7 E se você não ouvi Tem que Os lances forçantes Tem que ver todos mesmo, né? Pode deixar passar isso E... Dama D7 Como é que é? Ah, tá Bispo é 7 eu tinha visto, né? Então joga torre por E7 Porque se comer de cavalo aqui Aí... Torre D4 ganha, né? E ganha final de peões meio fácil aqui, né? Tá Então o cavalo E7 não pode Esse Dama D5, né? Que é o lance mais bonito Torre D5 descoberto E ganha Fica qualidade a mais, né? Hum Caramba E por fim Esse torre 7 Eu só achei que eu tinha visto também Eu vi essa posição Eu vi agora há pouco essa posição Uma das últimas que eu vi Torre 7 E eu vi essa posição Só que de vindo de outra ordem, né? O que que faz? Torre 7 aqui Torre por D4? Não Daí o cavalo toma, né? Não Isso não Ué E aí? Deu mais G8 Talvez? Isso é R7 Torre C7 Torre C7 Torre C7 Torre C7 Quando você vê a resposta Você não entende o que que tá acontecendo É porque o negócio é difícil mesmo, né? Ah, Dama G8 Mas até Dama G8, né? Claro, né? Porque R7 Bispo F4 Talvez Torre B1 Mas Não Isso tá super suspeito Mesmo Dama G8 Aqui eu não vejo, claro, como segue Ah, não Daí esse ganha, né? Tá Porque se comer de rei Leva Pode comer de rei ainda aqui também Torre 1 Tampinha 5 Ah, aí Torre 1 E ganha, tá? Tá Porque aí vai ter que cobrir com peça Aí eu troco as damas E joga F4, tá? E se comer de cavalo Cai o bispo Então tá Esse não pode E rei C7 Bispo F4 Mas parece muita Fantasia já, né? Porque esse cavalo E5 Torre C1, né? Tem cara que tá ganhando Por ataque Também não é tão claro Esse rei B7 Torre B1 Esse aí Rei A7, né? Porque esse rei A6 Também rei A6 Não sei como é que perde Ah, bispo B8 E dama C4 Da mate, né? Ah, tá Rei A6 Vai dar uma C4 E aí rei A7 Dama A4, tá? Acho que eu tô falando Alguma coisa mais simples Pra falar a verdade Deixa eu ver Torre E7 É o lance É a melhor defesa, né? Torre E7 Não Dama E4 Mas esse tá de brincadeira, né? Ah, esse é muito difícil Esse é muito difícil É, tô aí pro D4 Até que eu falei, né? Que ganha o final de P1 Que se eu já gastou E pro D4 Direto no lance 1 Vai ficar bem melhor também Mas era mais complicado, né? Deixa eu só ver essa análise Eu tô aí por E7 Que eu não entendi ainda Dama E4 Porque eu ia ser bispo Porque eu ia ser bispo E7 E aí se comete dama Cai em C6 E se comete cavalo Cai o bispo, né? E se rei C7 E aí bispo é 7 também, né? Porque vai Falta a defesa em D4 E se rei E8 O bispo é 7 também E aí Tô tudo cravado Mas se cavalo é 7 Alguém dá uma resposta Mais bizarra ainda Acho que é dama E4 De novo É claro que torre D4 Ganha final de P1 Fácil, né? Na verdade Deixa eu ver Cavalo por E7 Dama A8 Rei C7 Bispo F4 Rei B Isso é bobagem Isso aqui, né? Torre B1 Rei C5 Dama A5 É bobagem Total Bom Enfim Interessante exercício Falhamos, infelizmente Tem muita opção Esse é um treino muito bom Nossa Tem muita captura aqui, né? Posso jogar bispo é 7 Torre 7 Mas dama D5 É o lance E tem muitas ordens, né? Tem o bispo é 7 Com dama G8 Com dama F8 Com dama D5 Tem o torre 7 Com dama D5 Dama G8 Dama F8 Posso tentar capturar duas vezes em E7 Tem F3 Em vários momentos Intercalado Também é difícil de fazer dar certo E esse eu não considerei Acho que eu bati o olho nesse Na verdade Desisti E aí tem que jogar Torre por E7 E se dama D5 Recupera a dama E se cavalo E7 Ganha o final de peões E se torre E7 Que eu vi essa posição De verdade Não sei se nessa ordem Mas eu vi essa posição Acontecendo E eu achei que aqui O preto não tinha problema nenhum, né? Porque se eu comer ali Rei E7 E esse que é o negócio Ele tem que comer de rei, né? Que é o único lance Que mantém a harmonia da posição, né? Tem que comer de rei E aí dama E4 Pra evitar comer de rei, né? Difícil esse 2,470 O retiro de exercício Mas podia ser mais ainda Bom Isso aí Quero ver se alguém Tá firme no desafio Porque como vocês viram O meu já foi por água abaixo Mas o nome tá aqui ainda Desafio dos 100 dias Que vai acabar daqui Acho que Um mês Dois meses talvez, né? Um mês e meio Mas treinos táticos Tem que estar sempre fazendo E aprendendo assim, né? Tipo, esse tipo de lance intermediário Tá começando a entender A lógica disso, né? E na hora de calcular Na hora de avaliar Eles vêm com mais facilidade Isso era bem difícil mesmo Barra pesada Exercício Se inscreve no canal Certo o botãozinho vermelho Lá embaixo do YouTube Até a próxima Certo o botãozinho vermelho